O Jaraguá tenta chegar de pé em pé, linda a jogada do Bruninho, tentou fazer a jogada mais atrás, foi no balanço agora o jogador do Tubarão e quase cedeu o espaço necessário para o camisa 7 do Jaraguá. Bom público, né Paulinho? Opa! Olha só que jogada fez agora ali o Gonzales! É meus amigos, olha aí, Cândido fez grande fita, saiu o goleirão, bateu para fora! O Jacaré, trabalha aqui, hum rapaz, que jogada do bebê, limpou dois, encontrou na esquerda, olha a chance do empate, o passe foi curto, o passe foi às costas do jogador Taubaté. Talvez para tentar cavar uma falta e tirar proveito de um treino livre, olha que jogada espetacular, o Malambretta, bola no fundo de quadra, chegou o Joaçaba, jogou de novo, a jogada está paralisada.